José Castelo Branco foi notificado sobre a intenção de Betty Grafstein de se divorciar. Porém, não aceita e já apresentou fundamentos. José Castelo Branco já foi notificado sobre a ação de divórcio colocada por Betty Grafstein. A joalheira de 95 anos acusou de violência doméstica e infidelidades. O assunto esteve em destaque no Noite das Estrelas e Zé Gouveia, que recentemente esteve no podcast da Nova Gente e o Filhos, calem-se, vírgula revelou que esteve em contacto com o Machando D'Arte. Nem falou com os advogados. Às vezes quando falo com o Zé, Castelo Branco, sobre este processo parece que não está a ser acompanhado por advogados, começou por dizer. Ele foi citado no dia 1 de outubro e diz que no seu entendimento o divórcio não tem de ser feito em Portugal, tem de ser em Nova Iorque, que ambos têm morado em Nova Iorque e que, portanto, o processo deve seguir aí, segundo ele, não faz sentido porque a Betty nunca teve morado em Portugal, acrescentou o comentador. Ainda assim, esta informação não será correta. Nós temos informações contrária, sublinha Zé Gouveia, não é verdade, atira Maia. Além disso, o socialite diz que foi feita uma declaração falsa de IRS referente 2020 para juntar a este processo.